Três dias na queda da pera Exatamente Está sua amiga? É É namorada Nossa O seu nome Você acionou O que você vai dar O que você vai dar O meu avião Olha Eu acho que ó Olhe Lui, não doi Ah, é, não me sai Chocar um... Tem que abrir rapidinho, esse aqui é chocar um Chico sai Espera aí, esse aqui é um intervir rapidinho Chico sai, chico Espera aí, esse aqui é um intervir rapidinho Chico sai, chico Tempo 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 tempo